Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Criador dos céus e da terra, Deus de infinita graça, Deus de eterna misericórdia, quero te louvar, quero te agradecer por mais esse dia na tua presença meu Pai, te agradeço pelas bênçãos, te agradeço pelas vitórias, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, tu és um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem zelado da tua igreja Senhor, Pai perdoa meu Pai todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, somos seres faltos, pecadores diante de ti, somos carentes meu Pai da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu filho bendito, nós te louvamos meu Pai, te agradecemos pelos cuidados, te agradecemos pelo dom da vida eterna, pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, te agradecemos meu Pai pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pelo ar que nós respiramos, pela chuva, pelo sol, por tudo meu Pai, tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno de toda adoração, pai eu te louvo meu Pai, eu te agradeço meu Pai, tu tem cuidado de nós, tu és maravilhoso meu Pai, muito obrigado meu Pai, pela vida eterna, obrigado Senhor por tudo meu Pai, eu te louvo meu Pai, eu te agradeço, tu és santo, tu és maravilhoso, digno de toda honra e toda glória meu Pai, quero orar pelas autoridades constituídas, por aqueles que estão em eminência meu Pai, abençoa a nossa nação, os governantes, abençoe meu Pai, visite meu Pai, dá vitória, para que haja paz nesse país, Senhor, repreenda a desavença, Senhor, repreenda meu Pai, abençoe nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão em Salvação, os irmãos que tem cuidado de nós, ó Pai, cuidado de muitas pessoas do projeto Pão em Salvação, muito obrigado Senhor, pela vida dos teus servos, multiplique meu Pai, abençoe Senhor, abençoe os irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus, do canal Lidene Peixoto, do canal João Peixoto, visite meu Pai, cada irmão, para nós cramamos meu Pai, pelo teu retorno, tua igreja crama, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, envia meu Pai o libertador, tua igreja crama, tua igreja anseia por esse dia, maranata, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Amém.